Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Universo da Elétrica. Se não é inscrito, inscreva-se e assenta o dedo aí no like, tá bom assim? Aqui quem fala com vocês, seu amigo professor e engenheiro eletricista já de São Caetano. E eu quero falar com vocês um ponto muito importante, que é essa parte de comandos elétricos aplicado a uma situação de uma piscina, por exemplo, tá? Que ali você tem mais detalhes, por exemplo, como proteção das pessoas contra choque. Então, nessa série de aulas aí, eu vou conversar com vocês sobre isso. Aqui atrás de mim, já tem a parte do circuito de forças e do circuito de comando, tá? Mas antes de você chegar e montar esse circuito, você precisa preparar o espaço. Preparar o seu quadro. E é isso que vamos fazer, tá bom assim? Então, vamos nessa para eu passar mais detalhes, ok? Então, como dito, antes de você chegar e montar o próprio circuito de forças e de comando, No caso aqui, a gente vai ter proteções contra curto-circuito, tá? Tanto geral quanto nos circuitos aí de forças e de comando que nós vamos ter. Nós vamos ter proteção contra sobrecarregos, proteção contra choque elétrico, porque no caso ali eu tenho uma piscina, né? Que eu ainda vou ter tudo sendo acionado através de controle remoto. Utilizando também aí a lógica desse quadrozinho aqui de comando, tá? Que é o Basic Time Plus. Através do controle a gente vai conseguir acionar a bomba, motobomba no caso, os LEDs, tá? E mais detalhes aí que eu vou falar com você no decorrer das aulas. Isso aí, preparar o espaço é isso. É a gente pegar aqui, ó. Tem gente que chama isso aqui de calha, canaleita, enfim. Depende da região que você está, isso pode mudar, tá? Mas basicamente é o que a gente vai utilizar, ó. Para colocar lá dentro do quadro para fazer a organização, tá? Ou seja, é para passar os condutores por aqui, ó. Passa os condutores por aqui. E, por exemplo, nesse caso aqui, desce por aqui, ó. Só dando um exemplo aqui para você, né? Então a gente deixa tudo organizado aqui. Depois os condutores passando todos por aqui. E depois você vem tampando aqui com a tampinha dessa... Dessa canaletazinha aqui, tá bom? Então, ó. Você pode também, ó, né? Quando for montando o seu quadro, evidentemente, já ir... Antes de fixar tudo, já ir colocando os componentes para ver como é que vai ficar. Para ver se o espaço está adequado. Depois você faz as marcações e os furos, tá bom? Assim também como os cortes. Tá bem assim? Então, ó. Muito importante esses tópicos. E outro ponto que eu quero frisar com você é justamente isso. Para você fixar, por exemplo, o triludinho, né? Essas canaletazinhas aqui, ó. No seu quadro, nessa parte laranja, você pode usar parafuso autobrocante. Ou seja, aquele que você consegue furar o próprio quadro com ele. Ou você pode usar o parafuso normal. Você faz o furo e fixa com o parafuso. Ou você pode utilizar os dois ou só essa fita dupla face aqui, ó. Para o triludinho, quando você usa só a fita, pode ser que ele não fique muito sustento, tá? A canaleta até que ela segura. Mas o triludinho aqui é bom você colocar e deixar mais sustento possível, tá? E evidentemente, quando você estiver aí fazendo essas coisas para deixar tudo alinhado direitinho, é bom você utilizar as ferramentas adequadas, tá? Outro ponto que a gente vai frisar aí no decorrer das aulas, por isso que é importante você clicar em gostei, tá bom? Então, deixa o seu like aí, tá bom, meu aluno? Então, usar a serra aqui é tipo copo, né? A serra, na verdade, não. Aqui a gente chama... Tem esses dentes aqui, mas a gente chama isso aqui de... É uma furadeira, né? Furadeira de impacto normal. E você usa aqui, ó. A gente vai dar mais detalhes sobre essa bichinha aqui, mas basicamente, ó. Chamada de serra copo, né? Porque ela parece um copozinho aqui. Para que eu vou utilizar isso aí, professor Jatos? Me diga. Porque eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Do quadro, ó. Beleza? Vou colocar, por exemplo, um botão de emergência, né? Então, isso aqui vai ter que passar, né? Essa parte de dentro aqui vai ter que passar. Então, a gente vai utilizar para furar justamente isso aqui, tá? Então, o que eu peço a você agora é o quê? Né? Humildemente aqui, seu amigo professor que está te ajudando aqui com mais essa aula. É que você clique em gostei, tá? E como eu gosto sempre de comentar, eu vou deixar uma atividade para você deixar aí a resposta nos comentários. Tá bom assim? Então, atividade para você deixar a resposta nos comentários. Vou deixar aqui três componentezinhos, tá? Este aqui é o primeiro, tá? Este aqui é o primeiro, beleza? Ó, o que é isto aqui, meu amigo? Deixa aí na resposta. Tá bom? Comentário. Componente 1, componente 2, tá? Olhe direitinho aqui. Tem essa regulagem, tá? Beleza? E o componente número 3 que eu vou deixar para você é justamente, ó, este aqui. Beleza? Eu quero saber se você vai conseguir diferenciar, tá? Componente 1, 2 e 3. Deixa a resposta aí nos comentários, ok? A gente lembra sempre, é importante que você clique em gostei e deixe o seu comentário aí no final dos vídeos. Se não quiser responder, diga. Professor, valeu pela aula, né? Eu gosto que vocês respondam porque a gente interage mais, tá? E quando você, sempre que você participa, você está me incentivando a botar mais aulas aqui de graça para você no nosso canal. Universo da Elétrica e professor Jadson Caetano. Um ponto que eu sempre esfrezo com vocês aqui é que a gente tem um canal, botar aulas gratuitas aqui para vocês, tá bom? Mas a gente tem uma plataforma de ensino online. Então, quando você quer fazer cursos completos de elétrica, você já sabe onde ir. É só acessar o www.universodaelétrica.com Cursos completos e com certificado. Você vai aprender aqui comigo, meu irmão. Exatamente. Engenheiro eletricista, tá? CREAPX 050-125, tá? Então, seu certificado vai assinar de carimbado por mim. Além de todo o respaldo aí do Universo da Elétrica, curso de consultores da maior escola de elétrica online do Brasil. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato direto também por esse WhatsApp aqui, ó. 081-98157-8070, tá bom? Um forte abraço para você. Não esqueça de clicar em gostei. Valeu! Não esqueça de clicar em gostei. Não esqueça de clicar em gostei. Obrigado.